Já o Mário Nelson, técnico da equipa do União de Omirim, trazia já uma estratégia definida. Já o treinador do União. E é o treinador do momento porque, na verdade, ele tem feito um trabalho de grande significado. Mário Nelson para Erantunes. Porquê Mário Nelson e não Mário Antunes? Bem, Mário Nelson é o nome da rua, do bairro. Na família sempre me chamaram Nelson. E na escola, na rua, foi sempre Mário Nelson. E eu gosto, prefiro do que Mário Antunes. Mas foi o nome que foi ficando também. É um nome que não é vulgar. E foi ficando e é o meu nome de referência, é Mário Nelson. Prefiro do que Mário Antunes. Normalmente, na parte profissional, chamam-me Mário Antunes. E eu até fico um pouco estranho porque prefiro Mário Nelson. E porquê de um estádio? Porque o estádio, o futebol é e sempre foi a minha grande paixão e aquilo que eu sempre desejei fazer na minha vida. E o que é que acha que as pessoas esperam deste Mário Nelson que nós vivemos nos estádios, principalmente? Do Mário Nelson que vivemos nos estádios é, como eu digo, é o 880. É um treinador neste momento, já foi jogador, com alguma irreverência, transmitindo todas as emoções, todas as paixões dentro do campo. Envolvendo-me muito com o jogo, com o treino, com tudo que envolve o futebol, com enorme responsabilidade e enorme paixão. E isso causa, como eu costumo dizer, ou me amam ou me odeiam. E eu vivo bem com isso, lido bem com isso, porque o futebol é um jogo de paixões e eu lido bem com isso. É óbvio que a minha imagem é criada pelo que se vê nos 90 minutos de jogo, tanto a jogar como a treinado. Porque a pessoa pouca gente conhece e quando me conhecem, é o que eu costumo dizer. Vão gostando de mim, por aquilo que eu sou. E há alguma diferença entre o Mario Nelson, jogador, e o Mario Nelson, treinador? Há, eu acho que sou muito mais responsável e muito mais sério naquilo que faço do que enquanto jogador. Tenho muita gente que, até colegas que já foram meus jogadores e que jogaram comigo, tanto o Galo Rinho como o Paulo Nuno, diziam muita vez que se eu fosse como jogador, aquilo que sou como treinador, teria com certeza, enquanto jogador, ter ido mais longe. Aquilo que eu acho que há é a grande diferença, é maior responsabilidade, maior compromisso, maior seriedade, enquanto treinador, do que tinha enquanto jogador. Algo de muitas opiniões acerca dos jornais, ou público, à volta, como é que, normalmente, lida, reage com esta opinião dos outros? Valoriza, desvaloriza? Uma altura, eu ligava muito àquilo que era dito, ouvia muito, lia muito aquilo que era dito, e interiorizava muito. Hoje em dia já não. É uma coisa que me passa ao lado, até porque, neste mundo, nós temos que aceitar a crítica, temos que perceber que, quando ela é construtiva, ou quando a crítica é feita de forma neutra, temos que aceitá-la. Por vezes, quando é atitude pessoal, ou mais direcionada, embora eu não ligo muito a isso, acho que não é de bom tom, mas aceito, aceito a crítica, e serve para eu crescer enquanto homem, e também enquanto treinador. Por exemplo, considera que a justiça é um dos valores que mais admira, ou que mais preserva? Sim, justiça, a justiça, eu acho que é daquilo que eu mais defendo na minha vida, é a justiça. Eu cometo muitos erros, e se eu pago por eles, todos temos que pagar por eles. Eu defendo muito o que é a justiça, o que é a verdade, o que é as pessoas dizerem, aquilo que têm a dizer umas às outras, hipocrisia, falsidade, não sei, tenho muita dificuldade em lidar com isso, e depois não reajo da melhor maneira a isso. Por isso, um dos maiores valores da vida é realmente a justiça. Daí talvez esse seu lado mais polusivo, ou não? Sim, tem a ver com isso, tem a ver com... Eu costumo dizer que não deixo nada por dizer, e muitas das vezes não escolho a melhor maneira para dizer as coisas, mas é dito de coração, é dito consentimento, é dito para transportar a verdade, pronto, e por isso é que eu tenho alguma dificuldade em lidar com essas coisas, e por vezes sou explosivo e acabo por perder com isso, porque acabo por perder a razão nesses momentos. No transfer para o jogo, é um pouco viver o jogo e lidar com essas injustiças, que por vezes vão custando campeonatos e vão custando pontos, e depois deitar abaixo tudo o que é o trabalho que vamos fazendo ao longo do tempo e ao longo dos anos, e é complicado. Então considera, por exemplo, que esta dificuldade em tolerar a injustiça, por vezes tem-o prejudicado ao longo da sua vida? Tem sido um problema na minha vida, isto da justiça e de eu ser frontal e por vezes explosivo, ter o coração ao pé da boca, como as pessoas dizem, tem sido realmente prejudicial para a minha vida, eu sei perfeitamente disso, tanto a título profissional como no futebol, tem sido prejudicial, porque muita gente não me quer por perto porque eu sou direto demais e digo algumas verdades e toco na ferida a respeito de algumas situações que vão acontecendo, por isso eu acho que tem sido mais prejudicial do que benéfico, mas é a minha identidade, é aquilo que eu sou, tenho melhorado bastante, mas há coisas que são o nosso ADN e que não é fácil de mudá-las e vai ser sempre assim. Há uns anos atrás se fiava ou potenciais fia de uma empresa, se não estou a ir, a certa altura as coisas não correram muito bem, certas pessoas se calhar voltaram às costas que não estavam à espera, se sentem que foi injustiçado. Não, acima de tudo, acima de tudo isso aconteceu realmente, mas acima de tudo serviu para conhecer os verdadeiros amigos, serviu para conhecer as pessoas com quem nós devemos e não devemos lidar, serviu acima de tudo de crescimento para mim enquanto homem, é óbvio que passei um período difícil porque mexeu comigo, porque não esperava algumas atitudes de algumas pessoas que eu ajudei e acabei por juntar a mim num momento positivo e depois quando as coisas começaram a correr menos bem foram os primeiros a atacar-me, como se costuma dizer, mas lido bem com isso hoje em dia porque tenho a minha consciência tranquila, é óbvio que não foi um momento fácil porque julgava ter ali os meus amigos, julgava ter ali as pessoas da minha confiança, pessoas que gostavam de mim e no fundo as pessoas não gostavam de mim, as pessoas gostavam daquilo que eu no fundo lhes estava a dar e não daquilo que eu era. Acho que não teve assim grande influência na sua forma de ser, porque já é uma coisa que vem de há muitos anos atrás. Não, acho que acima de tudo até serviu para me acalmar um bocado, serviu para eu perceber que talvez tivesse me vindo mais à família e menos aos amigos, porque eu era uma pessoa de amizades fáceis, de mesas de café, de finais de treino a beber uma cerveja, de conversar, daqueles amigos que nós realmente temos e acho que essencialmente isso serviu para eu perceber que quem estava sempre lá é a família e perceber que independentemente de tudo a família é o mais importante. Não me tornou mais revoltado, tornou-me um ser se calhar mais recalcado e mais difícil de fazer uma... e de confiar. Se calhar hoje desconfio de pessoas que não tinha necessidade de desconfiar porque confiei em outras que não devia e essencialmente é isso. Se eu hoje sou uma pessoa desconfiada por natureza de algumas coisas, há pessoas que pagam por causa disso sem nenhuma necessidade, por aquilo que eu passei, porque eram muitos amigos, não que eu não tivesse sido alertado, porque fui muitas vezes alertado para isso, mas pronto, quis confiar, quis fazer e acima de tudo tornou-me um ser mais frio, essencialmente mais frio. Isto é um preço caro porque há muita gente que me diz que eu ainda ando aqui porque digo aquilo que penso e eu reconheço que digo e por vezes também se calhar me ponho um pouco a jeito de algumas situações, mas é como eu digo, tem a ver com a paixão e com a forma como eu levo, eu não consigo aceitar que se leve o futebol a brincar, neste caso. Eu não consigo aceitar que se leve o futebol a brincar, não consigo aceitar que haja falta de compromisso, não consigo aceitar que haja falta de personalismo. Agora, o preço é caro e eu já paguei muito porque as mesmas atitudes noutros indivíduos, no Mário Nelson, são sempre muito mais graves e muito mais empeladas. As mesmas atitudes em determinados treinadores ou em determinados homens são sempre relativizadas e quando é o Mário Nelson é sempre muito mais empelado, o porquê eu nunca percebi. Às vezes eu estou de brincadeira, até digo, eu sou mediático, se calhar sou mediático e é por isso que isso acontece, mas é uma brincadeira que eu faço e não é de maneira nenhuma presunção, é acima de tudo por perceber isso, porque eu vejo as mesmas atitudes, por exemplo, se o Mário Nelson for castigado com 15 dias ou 20 dias, é notícia em tudo o que é jornal para denegrir o Mário Nelson. Uma entrevista com o Mário Nelson dê, toda a gente quer partilhar em off porque as pessoas esquecem-se que nós nos conhecemos uns aos outros e as pessoas acabam por andar a tentar ainda empelar mais. Quando é, outras pessoas nem sequer se falam no assunto, por isso acho que, por dizer a verdade, o preço é alto, é caro e acabamos sempre por sair derrotados. Não vale a pena o que acabamos sempre por perder. Se calhar hoje digo é de outra forma. Procuro dizer por outros canais ou de outra forma mais calma, mais tranquila. Estou muito mais calmo e mais tranquilo nesse aspecto. Agora fico com muita coisa aqui entalada e, como eu costumo dizer, se calhar o meu pescoço está mais largo por causa disso, porque eu guardo muita coisa agora que não guardava, fica mais acumulado e acaba por me tornar um pouco mais estressado, se calhar, que era coisa que eu não era muito e acaba por me tornar porque muitas vezes não digo aquilo que eu queria dizer. Como é que pensa que foi feito esse processo? Como é que fez? Qual foi as técnicas? O que é que aconteceu para essa mudança? Uma das coisas foi fazer coaching, que é importante e foi importante para mim. Saberes lidar contigo, é importante saber lidar connosco e foi uma das coisas que eu tive que fazer porque eu não sabia lidar comigo, reagia sempre de uma forma que não devia e melhorei muito. Mas às vezes depois não é fácil porque há coisas que são óbvias demais, há coisas que são claras demais para depois ficares calado e não as dizer. Eu costumo dizer em caso de dúvida é sempre contra o mesmo ou é sempre a casar o mesmo e isso dói porque eu também sou um ser humano, também tenho família, também tenho amigos, também tenho quem goste de mim, não tenho só quem me queira mal, não tenho só quem não me queira ao meu bem. Por isso, às vezes eu digo isto, dói muito, dói muito, muita vez nós sermos massacrados quando damos tanto e trabalhamos e fazemos de forma honesta e depois no deve e no haver acabam sempre por tentar de anegrir a imagem da pessoa. Por isso, tem um bocado a ver com isto. Considero que o futebol é uma das coisas que mais o move na vida? Sim, realmente é a coisa que mais me move na vida, é a minha paixão, é aquilo que eu gostava de fazer enquanto profissional, gostava de viver do futebol. O futebol é algo que eu aprendi desde pequeno, a valorizar, a respeitar, eu costumo dizer que sou de uma geração que respeitava o futebol, levava o futebol a sério, sou de uma geração que gosta de futebol, que gosta de treinar e que gostava de viver do futebol. Eu infelizmente só fiz dois anos de profissional no Toros Novas, no clube da minha terra, mas era uma vida diferente daquela que é entrar num trabalho, e como se costuma dizer, faz o que gostas e não trabalhas um dia na tua vida, e é verdade. Eu prejudico muito a minha família, a minha mulher inclusive diz-me muita vez que se eu levasse tudo na vida como leva o futebol era muito mais feliz e estava muito melhor, mas é realmente das coisas que mais me move na minha vida é o futebol, não me desculpe. Por vezes até o pode tornar ausente mesmo quando está presente em casa? Não acho, eu tenho a certeza. Muitas vezes os meus filhos estão a falar comigo, estão na sala, estamos a conversar e eu estou completamente distante, porque estou sempre a pensar no futebol e eu acho que sim, eu acho que acabo por ser um pai ausente, felizmente tenho alguém por trás de mim que é a minha mulher, que é uma boa mãe, que está lá para me assegurar e se não eu nunca conseguia andar no futebol, porque tenho dois filhos, mas realmente tenho um bom pilar em casa que me assegura a esse tipo de situações e que faz com que eu possa andar no futebol de forma descansada, porque eu considero-me um pai bastante ausente. Quando chega à casa não consegue deixar essa frustração porta a fora? Quando não corro como eu quero, e às vezes não é só perder, é determinadas situações que eu gosto de ganhar e ganhar bem, e por vezes quando não corro como eu quero é melhor que ninguém me diga nada, é melhor que mesmo em casa a minha mulher diz que ninguém não pode dizer nada e é verdade, tenho dificuldade em dormir nessa noite, tenho dificuldade em perceber o que aconteceu, não como, qualquer coisa que me dizem me parece mal e acabo por levar para casa e é difícil e eu digo sempre quando nos dizem que os problemas que nós temos na vida não é para trazer para o futebol ou do futebol para casa, nós só temos uma cabeça, não só temos uma cabeça, só somos um ser humano, não é fácil isso acontecer e pronto, eu reconheço que muitas vezes levo para casa muitos dos problemas do futebol, sem dúvida. E como é que vivo os dias antes dos jogos? Por exemplo, alguma ansiedade, algum stress maior pelo momento de estar a chegar, neste caso os domingos, porque é os domingos que os jogos são feitos? Não, isso já levo de forma natural, é muito difícil eu ter alguma ansiedade para um jogo de futebol, até porque preocupo-me em prepará-los bem durante a semana para depois chegar ao domingo e o protagonista serem os jogadores, não é ser eu. O protagonista é quem tem que ser ao domingo, tem que ser os jogadores e eu acabo por, durante a semana, preparar bem o jogo e quando chega ao domingo, até mais de forma descontraída e apenas no início do jogo e quando o jogo começa é que me envolvo mais com o jogo, porque as minhas palestras são de 5 a 6, 7 minutos, acima de tudo recapitular determinadas situações que nós preparamos durante a semana, o esboçar das bolas paradas e pouco mais. Então acho que não há assim grande ansiedade quando chega aos jogos ao domingo, não há assim grande nervosismo. Depois com o começar do jogo e viver o jogo, acabo por estar sempre muito presente durante o jogo. Se calhar até devia muitas vezes estar um bocado mais calado e mais calmo, mas não consigo. Agora, antes do jogo não, tranquilo. Muitas manias ou substituições, como quisermos dizer, tem algumas? Tenho algumas. Eu durante algum tempo usava sempre as mesmas cuecas ao domingo, sempre. Tinha que levar sempre aquelas, uma altura até já estavam-se um bocado rotas e a minha mulher dizia que vais levar isso e eram sempre as mesmas. Por exemplo, não gosto que o autocarro ande para trás ao domingo, digo sempre ao... Quando chega a acordo com um clube, uma das coisas que eu digo sempre a quem negociar comigo é que tenho que falar como turista porque o autocarro não pode andar para trás, porque o domingo é para andar para a frente, não é andar para trás. Gosto sempre de cumprimentar todos os jogadores antes do jogo e gosto de olhar para os meus jogadores a entrar para dentro do campo, perceber se eles entram para dentro do campo sempre com o pé direito e gosto também de olhar para quando eles entram para dentro do autocarro, se o primeiro pé que metem dentro do autocarro é o direito. São coisas que são superstições minhas, são coisas que eu olho sempre em todos os momentos e são coisas que eu gosto tal e qual como no momento do grito, se ganharmos, repito sempre o jogador, até um resultado negativo, é sempre aquele jogador a dar as primeiras palavras, se calhar alguns pensam que determinados jogadores, por exemplo, este ano tem sido muita vez o Pratos, tem sido porque vamos ganhando e quando se trocou depois perdemos e eu repito muita vez o Pratos porque tem corrido bem ser o Pratos a dar algumas palavras, não é porque o Pratos é isto ou aquilo, é porque tem corrido bem ser ele e como tem corrido bem vamos manter.